No turbulento século XVI, um homem se destacou como um dos mais temidos e ousados piratas da história, Sir Francis Drake. Com sua habilidade, artimanha e o apoio da coroa britânica, ele assombrou os espanhóis nos mares do Atlântico e nas Américas, tomando para si fortunas em ouro e prata, e o pior, comercializando pessoas cativas. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar revelações imundas do primeiro comerciante de pessoas cativas da Inglaterra, e eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história! Durante o século XVI, Sir Francis Drake, um homem destemido, um verdadeiro lobo dos mares, infernizou os espanhóis em cada canto do Atlântico e das Américas, sendo conhecido pelos espanhóis como El Drake, o dragão. Sua presença era tão temida que o próprio rei Felipe II da Espanha ofereceu uma recompensa generosa por sua captura, vivo ou de pés juntos, recompensa que valia milhões de dólares nos dias de hoje. Drake era um corsário audacioso em busca de riquezas e glória. Durante seus 30 anos no mar, ele afundou mais de 25 navios espanhóis, saqueando inúmeras fortunas em ouro, prata e joias, um tesouro que valeria mais de meio bilhão de dólares em valores atuais. E isso pode ser apenas a ponta do iceberg, pois há rumores de que Drake tenha acumulado ainda mais riquezas que jamais foram descobertas. Seu papel foi crucial na ascensão do poder naval britânico e no desafio ao domínio espanhol e português, enquanto a Grã-Bretanha expandia seu império por todo o mundo. Mas nem sempre foi assim para Drake. Ele nasceu em uma humilde fazenda em Plymouth, Inglaterra, por volta de 1540. Desde cedo, ele demonstrou uma paixão pelo mar, aprendendo os segredos da navegação ao lado do capitão William Hawkins, quando tinha apenas 13 anos de idade. E foi sob o comando do primo de William, John Hawkins, que Drake embarcou em suas primeiras aventuras marítimas. A Espanha e Portugal dominavam o comércio de pessoas cativas na época, mas John Hawkins queria que os britânicos também participassem dessa infeliz e lucrativa empreitada. Assim, ele e Drake se tornaram os pioneiros ingleses neste triste comércio, um feito controverso para dizer o mínimo. John Hawkins enriqueceu de maneira obscura e suja, e quando a Rainha Elizabeth I soube dos fatos, ela temeu um possível conflito com a Espanha e Portugal. Ela pediu que John cessasse suas atividades, mas ele tinha outros planos e enviou em segredo um capitão chamado John Lovell para continuar com os negócios ilegais. Drake acompanhou John Lovell em algumas dessas viagens clandestinas, mas ainda não era um capitão por conta própria. Seu nome ainda seria conhecido em todos os mares como um dos maiores corsários que já navegaram, e seu espírito aventureiro estava prestes a ser testado de formas inimagináveis. Três anos após se envolver no comércio de pessoas cativas, em 1571, Drake, agora rico, embarcou em uma nova empreitada. Ele partiu para o Panamá a bordo de seu navio, o Suan, em busca de tesouros espanhóis. O Istmo do Panamá era uma região estratégica para o comércio espanhol, onde ouro e riquezas incas eram transportados por trens de mulas para serem enviados à Espanha. Drake e sua tripulação começaram a pilhar navios espanhóis ao longo do rio Chagras, uma importante rota de transporte. Eles encontraram um esconderijo em uma enseada protegida a leste de Nombre de Deus, principal porto espanhol. Suas ações foram tão bem sucedidas que um oficial espanhol escreveu ao rei Felipe, reclamando que Drake controlava a costa, impedindo o tráfego e causando prejuízos ao comércio. Quando Drake e sua tripulação acumularam uma grande quantidade de saques em seus navios, eles retornaram à Inglaterra. No entanto, a coroa britânica não havia sancionado suas atividades no Novo Mundo e havia o risco de entregá-lo às autoridades espanholas para evitar conflitos. Entretanto, ao verem a quantidade de tesouros que Drake e sua tripulação trouxeram, a Inglaterra não pôde resistir. Apesar de suas ações não serem totalmente legítimas, a coroa britânica ficou encantada com o saque e a riqueza que Drake trouxe e a perspectiva de mais riquezas levou o país a apoiá-lo. Após obter o consentimento oficial da coroa, Francis Drake partiu para o Panamá em maio de 1572, agora com dois navios e 72 homens. A notícia de suas conquistas no Novo Mundo se espalhou rapidamente pela Inglaterra e muitas pessoas fizeram enormes filas esperando se juntarem à tripulação. Em julho, eles chegaram às proximidades de Nombre de Dios e realizaram um saque noturno à cidade, cheia de tesouros em prata, ouro e joias. Porém, durante a investida, Drake foi ferido por um disparo na perna. Seus homens, temendo o fim certo de seu líder, abandonaram o trabalho sujo e recuaram para um local seguro. Após se recuperar, Drake teve que usar sua criatividade para continuar saqueando os espanhóis. Ele se aliou a um grupo de cimarrones, cativos africanos que haviam escapado dos espanhóis, e também contou com a presença do corsário francês Guillaume Letesteu, um protestante que buscava vingança, pois apenas alguns meses antes, 10 mil protestantes franceses receberam a pena capital em quatro dias pelos católicos espanhóis. Em março de 1573, eles emboscaram um enorme carregamento de prata e ouro em trens de mulas. Drake e seus homens dominaram facilmente os guardas espanhóis e capturaram uma grande quantidade de tesouros. Drake ficou com 190 mulas, cada uma com algo em torno de 186 quilos de prata pura, o que equivale a 25 mil quilos de prata, e também capturaram 598 quilos de ouro. Foi talvez a quantia mais lucrativa da carreira de Drake. Após a divisão do saque com Guillaume Letesteu, Drake retornou à Inglaterra em agosto de 1573, enquanto Guillaume decidiu ficar mais um tempo no Panamá e acabou sendo capturado pelos espanhóis. Drake havia obtido uma quantidade impressionante de pilhagem, representando quase um quarto da receita da coroa britânica naquele ano, mas sua volta à Inglaterra ocorreu em um momento delicado. Após retornar à Inglaterra com a rica pilhagem espanhola, Francis Drake foi aconselhado a manter-se discreto devido às tensões entre Espanha e Inglaterra. Embora a rainha apreciasse a renda que ele havia levado, ela sugeriu que ele se mantivesse afastado por um tempo. Assim, durante os anos seguintes, pouco se sabe sobre os afazeres de Drake. No entanto, em julho de 1575, ele surgiu novamente ao participar de um saque à Ilha de Ratlin, na costa da Irlanda do Norte, ordenado pelo Conde de Essex. A ilha habitada principalmente por civis foi ocupada por um grupo de escoceses e irlandeses. Mais de 200 soldados e 400 civis foram retirados da ilha durante o ocorrido. Embora não esteja registrado que Drake e sua tripulação tenham participado da investida, ele foi encarregado de impedir que qualquer ajuda chegasse aos escoceses e irlandeses no continente. Dois anos depois desse incidente, em 1577, Sir Francis Drake se tornaria o primeiro inglês a circunnavegar a terra, conquistando fama e se tornando uma figura célebre na Inglaterra. Assim foram as aventuras errantes do polêmico pirata britânico Francis Drake. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história!